é mas muita gente aqui reunido e pegar um carro e para o nosso achar um carro vou cair na principal eu tô querendo ir para o sul do oeste velho para montanhas ele tem umas casinhas ali que dá para gente se rearmar pô e aí a gente acha outro bagulho vou para lá vou cair não é bom ninguém tá vindo para cá para onde eu tô até ficar um supply aqui já é melhor de pegar que ninguém vai me seguir mesmo todo mundo foi para o direção da cidade eu acho que não do é ela é um cativo Opa, capacete. Mano, eu vou com o chapeuzinho dos cios que eu sou bichão demais. Ah, eu tô dentro da área. Você chorar? Nossa, Diego. Vai fechar lá na ilha. Fechar lá novos lá. Fudeu então, parceiro. Pelo mundo. Eu não sei o que. Vai largar a suplica. Opa, tá passando aqui perto de mim. Deixa eu ver aqui se ele vai largar a suplica. Larga, 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 larga. Larga senão eu te derrubo, filho da puta. Larga, desgraçado. Largou. Vou lá, vou lá, vou lá. Chupa, Dilma. Tá aqui perto. Eu tô com um carrinho aqui. Vai lá também? Tô, tô indo pra lá. Tô indo pra lá também. Tô com um carrinho daquele hatchback meio branco e com umas listas vermelhas, sei lá. Tô indo pra lá. Tá pertinho de mim, velho. Pertinho. Contra o meu. Tá voltando. Já cheguei aqui já. Saiu perto de você, né, velho? Sali, pô. Pertinho. Nossa, quase bati no supply. Aqui é o que eu peguei o supressor do MK-17. Não sei se ela que vai vir aqui. Onde munição é esse aqui pra mim? Mano, eu falei que foi aqui que eu encontrei meu primeiro fall. Lembra que eu falei isso com você? Adivinha o que que eu achei aqui agora? É o que eu achei aqui agora. 40 tiros de fall. Opa, acho que foi aqui que eu vi. A esfalta muito foda, mano. Com essa mirinha aqui ainda. Pô, é. Nossa, que lagada foi essa. Você tá no supply? Tô. Ah, tá. Peraí, peraí. Carro aqui, carro aqui. É você? Não. Carro passando aqui, ó. Nossa. Tá lagando muito, viado. Quem atirou? Eu. Lagou muito aqui, velho. Putz. Tentei atirar no maluco, mas não deu, não. Tá indo pro círculo. O maluco foi em direção do círculo. Cuidado aí. Passou nessa rua, nessa estradinha de chão aqui, ó. Tô a 400 metros de lá. Tô chegando no círculo aqui, ó. Nessa casinha que tem aqui, ó. Pela estrada, tá vendo? A primeira casinha que tem no círculo. Eu tô nela. Eu tô nela entrei. Cercada por esse muro branco? Aham. Aham. Vamos círculo. Vamos círculo. Tá ouvindo? Andando? Tô. Tem capacete aqui. Não, eu tô com um chapéuzinho da sorte. Não, não quero capacete. Não, não quero capacete. Opa, tem uma granada de fragmentação. Cadê a munição de falo? Tem um chão. Tá com medkit sobrando aí? O cara tá de lixo, velho. Que cretino. Essa munição aqui. Acho que foi o que você pegou no meio do caminhar, hein. Roubou minha munição, carnalha. Não, pô. Peguei indo pro supply. Eu peguei aquela mirazinha boa pra caramba que vem no supply. Eu me esqueço o nome dela. Tá com quantos kits na medkit? Ah, COG TA3. Oi? Você tá com a cativa aí? Tô. Vou usar ela a curta distância. Peguei a minha medkit aqui, ó. Você dá ponte medkit? Eu só tô com medkit só. Peguei que dá medkit aí também. Show. Tem algum... Tem algum... Algum penkiller ou algo... Ah, não. Eu tenho aqui. Tem um redgull. É só um redgull mesmo. Só tem um penkiller. Tá de boa. Pega o supressor, pô. Do quê? Cativa. Cadê? Ah, é. Cadê? Peguei. Segura a onda aí que eu vou... Opa. Tiro. Tiro aqui, ó. De trás, ó. Esse eu quero. Esse eu quero. Esse eu quero. Não, não é da cidade não. É aqui de cima do morro. Esse eu quero matar. Tá pertinho, velho. Vem, 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 vem. Eita, porra. Caramba. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? É indoor ainda, velho. Não é não, cara? Tá subindo morro, então. A bala tá passando perto da gente aqui, ó. É, acho que é aqui no alto do morro. É, tá no Paquistão. Maluco aqui, maluco aqui. Ai, ai. Maluco aqui. Pegou? Não. Cerca ele, cerca ele. Pega ele, tá aí, tá aí, velho. Peguei ele. Peguei ele. Ah, caralho. Tá aí no meu tiro da equipe nox, velho. Pera aí que eu vou ver de onde tá vindo esses tiros, velho. Caralho, que tiro até foi esse, mano? Tem uns dois ali que não morreu, velho. Filha da puta, ele tentou atirar em mim, mas errou. Cadê eu? Quem atirou aqui, velho? Eu tô preocupado com isso. Eu atirei também, pô. Não, quando nós chegamos, pô. Tava um tiroteio infernal aqui. É, parceiro. O maluco tentou trocar tiro comigo de fal. Bobinho ele, né? Tomou alguma no peito. Tomou tiro de dente, cadê até que não morreu, velho. Nossa, 500 metros. Tô fudido. Nossa, tá dando umas lagadas aqui. É absurdo, velho. Do nada dá uma queda de FPS aqui, monstro. 400 metros. 60 segundos. Ai, caralho. Tô correndo igual um maluco aqui. Campo aberto aqui. Tomara que eu não tome um hit kill. 600... 250 metros. Joga bomba aqui não, filha da puta. Some do hit. 200 metros. Droga, droga, droga. Se eu tomar um hit kill depois dessa aqui, eu vou ficar muito puto, viado. Jogou supply aqui, mano. Ah, cretino desgraçado. Tá ficando. Nossa, vou tomar dano já a qualquer momento. Tomara que eu não tome um hit kill, gente. Tomei um leve dano de 10%, parece. Mano, eu tô bolado com aquele monte de tiro que tava vindo ali do alto do morro. Pô, velho. Estranho aquilo. Pô, no bagulho fazendo barulho. Acho que é o off-road do maluco que tá ligado aqui, ó. Olha lá, o quadriciclo. Vai no supply. Tá lagando muito, senão eu não pegava ele. Cadê o supply? Esse cara não é negativo, eu tento pegar ele. Essa aqui eu colou. Dada pra lá. Tem aqui com medo de ser mais weiterhin. A ver, eu vou pegar isso aqui. Aí nós пришimos rapidamente. E vamos, tchau, tchau. E aí? E aí? E aí? ? E aí? Agora, eu vou fazer um pouco de suprimento. Opa, tirou vindo de lado. Que maluco aqui, viado? Ah, correu do lado errado. Caralho, o maluco tomou um tiro de falo e não morreu, ó. Isso é um bichão mesmo, hein, doido. Malucu, lá de 45. Droga, tem um barbie negativo. O mapa vai atualizar. Droga. Perdi o tempo de atirar, o maluco é movimento, velho. Muito tempo se jogar Battle Royale. Que o outro joga com mais frequência mesmo. Tá foda. Essa distância aqui não errava esse tiro, não. O mapa atualizou, maluco, ó. Vou sair aqui. Valeu. User disconnected from your channel. Pô, agora eu tô meio bolado com esse falo aqui, velho. Dei um tiro no maluco, lá o maluco não morreu. Tá certo que tinha uns galinhos lá, uma árvore na frente dele. Mas não foi suficiente pra tirar o impacto da bala, não, velho. Não é possível. Não sei se pega o Catiba. Até porque o Catiba vai ter mais cadência de tiro. Opa. Tio. 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 Pô, velho, gosto muito dessa FAU, mas pegou o cativo. Não gostei nem um pouco do comportamento dessa FAU ali na hora que eu atirei. Tirei no peito do maluco, o maluco não morreu, velho, como assim, mano? Eu odeio essa cidade aqui, só para constar isso, odeio essa cidade de Pyrgus. Espera o círculo fechar, opa, deixa eu tomar um penfiller aqui, ou algo do tipo. Eu já perdi 10% de sangue, esses 10% vai fazer falta. Dois minutos, vai atualizar agora. Ih, rapaz que vai atualizar lá no meio da ilha, se atualizar lá, fodeu. Se atualizar ali, fodeu. Olha só onde o círculo... Mano, fodeu, mano, fodeu. Olha onde o círculo fechou. Foda-se, só vamos. Olha onde esse círculo fechou, velho. Ah, meu caralho. Fodeu, fecharam a ponte ali e acabou com todo mundo. Olha que lagada é essa. Não, velho, como assim? Está lagando demais. Estou a 900 metros. Ah, está aqui, eu marquei lá na ponta. 400. Ah, já mataram o maluco lá na frente, velho. 60 segundos quando dá 400 e poucos metros. Está lagando muito, velho. Como assim, velho? Maldita cidade, eu odeio essa cidade, velho. Olha isso. A bala está aqui, deixa eu Aba lá tá aqui, tá listeners. Vamos lá. Fudeu. Tiro aqui na frente. Droga, droga. Só para ferrar mesmo o cidadão, ainda vou ter que pegar uma área aqui em campo aberto. Eu estou fudido. Nossa, tomei um dano aqui que quase morri. Eita porra. Próximo dano eu vou morrer se eu não entrar dentro do circo. Corri aqui. Não tem muito o que fazer não. Olha isso. Vamos continuar aqui na minha frente. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. O que é que é que é? Que perrengue é esse? Tá até meio nervoso, já apertei o Y aqui do plug, tentando apertar o T pra usar medkit, sei lá que porra que eu fiz aqui agora, já tô até nervoso velho, fodeu mano, só isso que eu tenho que dizer, fodeu, mas fodeu, fodeu mesmo, o que eu podia tentar fazer aqui era achar os malucos e matar eles antes deles atravessar pontes, já tem a porra de um carro lá, ó, E ainda botaram uma, aí vai atualizar agora, ainda botaram uma neblina só pra terminar de foder o cidadão? Cara, que perrengue maldito velho Aí, olha o que você atualizou mano, é muita sacanagem isso, na moral A coisa que eu podia fazer aqui se eu tivesse com uma snipe é matar os malucos lá, mas os malucos não vão ficar dando sopa lá, com a cara lá toda hora, não dá pra atravessar aquela porra, simplesmente... Olha a neblina que botaram, não dá nem pra ver porra nenhuma, velho Ah, essa foi foda hein, filha da puta mano Corrindo é um desgraçado pra passar por isso aqui no final Será que é o malucos com o tom de novo? Conta os player tem Eu e mais dois Tomar o primeiro dono agora 60 segundos Se eu visse alguém atravessando ali, eu largava o aço nele mesmo, mas... Não tô vendo ninguém, velho Será que já tem gente lá? Não é possível, cara Tá difícil acreditar que já tem gente lá naquela ilha Foda, não tem muito o que fazer Eu acho que tá todo mundo esperando ali, ó Esses dois malucos devem estar esperando ali Ou então, tá jogando em grupo mesmo e já tá lá dentro Lá na ilha Porra, crente que essa partida ia ter um resultado diferente, mas... Teve não Bravo, velho, toma dano Acho que eu vou tomar um hit kill só Puta que pariu, velho Ah, um círculo maldito Olha só onde o círculo foi fechar Eu tô aqui mais ou menos, ó Olha a foda Ai Também 90%, 95% de dano Não vou nem me curar, não Tô com medkit aqui, mas não vou me curar, não Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer, parceiro Ah, se eu tivesse visão dos malucos pelo menos, velho Mas nem isso eu tenho Ah, seus malditos Merda Droga, droga, droga Pelo menos deu pra brincar Não deu pra ganhar, mas deu pra brincar na partida Porra, o administrador trolou, me trolou ali agora, velho Como é que pode botar a porra do círculo naquela ilha, velho? Só tem aquela passagezinha estreita ali, mano Como assim, velho? Tá valendo Valeu, galera, fui Tchau, tchau Tchau Tchau